O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha a programação da UFPR TV. Está no ar o UFPR Notícias. Hoje é primeiro dia de dezembro, último mês do ano. E a partir de agora a gente traz para você as principais novidades da Universidade Federal do Paraná. A vida agitada de uma cidade grande às vezes nos leva ao erro de deixar as atividades físicas em segundo plano. Uma professora aqui da UFPR produziu um artigo em uma publicação da ONU, a Organização das Nações Unidas, em que fala da importância de o planejamento urbano prestigiar os espaços da cidade para as práticas esportivas. A professora Simone faz parte do Departamento de Educação Física da UFPR. Com 15 anos de pesquisa sobre cidades e equipamentos de lazer, a professora foi convidada para participar do Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano do Brasil, em 2017. A iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento reuniu especialistas para discutir o tema Movimento é Vida, Atividades Físicas e Esportivas e as Cidades. Ele teve a pretensão de mapear como o brasileiro vem se envolvendo as práticas físicas e esportivas, dando ênfase principalmente ao entendimento de que envolver-se em práticas físico-esportivas significa saúde, significa empoderamento do cidadão, apropriação dos espaços e lazer das cidades e principalmente a possibilidade de entendimento de que as atividades físico-esportivas não são mais entendidas como obrigação do sujeito, mas como um dever. O lazer é um dos direitos do cidadão garantido por lei e está ligado à liberdade, ao empoderamento e ao desenvolvimento humano e é papel das cidades garantir o planejamento urbano para experiências como essas, que utilizem os espaços públicos. A ideia é que esse livro sirva de base para discussões no campo acadêmico, no campo escolar e que as pessoas usem esse livro como base para discutir com o brasileiro sobre suas condições e principalmente fazer com que as pessoas compreendam que existe um direito social a ser garantido e que essa garantia só vai se dar a partir do momento que o exercício da cidadania se dê no campo educacional. Cada vez mais necessários, levando em conta que 54% da população mundial vive nas cidades, a proposta prevê o uso dos espaços públicos para as práticas físicas e esportivas. Como exemplo estão o Jardim Botânico e o Parque Barigui. Os dados das pesquisas não conseguem ainda impactar uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida do brasileiro. Então nós temos muitos espaços e equipamentos, mas nós temos escolas que não são escolas ativas, que não motivam adequadamente os estudantes a uma prática física e esportiva. E nós temos cidades com ambientes, com espaços e equipamentos de lazer, praças, parques, centros esportivos esvaziados. Para a professora, o objetivo é unir o que é estudado na teoria com o cotidiano das pessoas, ressaltando que o lazer é um fenômeno sociocultural que interfere no estilo de vida. Para isso, é preciso que as cidades se tornem aptas a atenderem essa demanda. Essa semana, o Campos Jardim Botânico da UFPR foi o palco para a realização da primeira banca de defesa de tese de doutorado do curso de contabilidade. A banca da doutoranda Estela Maris Altoé falou sobre o perfil de lideranças em comércios de alimentos no interior do estado. O programa de pós-graduação em contabilidade já existe há 12 anos, mas as ofertas para turmas de doutorado começaram a apenas 4, fazendo de Estela a primeira doutoranda no setor. Dez anos atrás, nós tínhamos praticamente um programa de doutorado no Brasil, que era o da USP. Então, só a USP formava doutor. Mas a USP formou doutores em quantidade suficiente para que outros programas fossem instalados. E nós somos um programa que, graças a Deus, tivemos vários professores formados na USP com seu doutorado e que estão dando sequência nesse programa. Então, para a área de contabilidade, que é formada hoje por mais de 600 mil contabilistas no Brasil, é muito importante termos professores com a titulação de doutor. Estela foi orientada pelo professor também coordenador do curso, Vicente Pacheco, e coorientada pela professora Márcia Maria dos Santos Espejo. Estela explica um pouco sobre o tema que defendeu. Eu estou trabalhando com estilos de liderança, sistemas de controle gerencial, e em empresas familiares do segmento supermercadista. Então, é um estudo que eu tenho a moderação também de características observáveis. É um estudo bastante abrangente. E na área de contabilidade gerencial, que é a minha linha de pesquisa. Eu sou do Paraná, sou de Maringá, então, estudar em uma universidade pública federal e do Paraná também é um motivo de muito orgulho, dada a relevância da universidade. É uma universidade, é uma universidade, em termos de Brasil, bastante importante. Então, estou muito feliz. É um momento de muita alegria na minha vida. O programa de pós-graduação de contabilidade atingiu a nota 5 esse ano na CAPES, ganhando destaque no âmbito acadêmico nacional. O Departamento de Artes, o D'Artes, da UFPR, comemora 10 anos das suas mostras anuais. E a edição de 2017 foi aberta nesta quinta-feira. Arte que fala das relações de espaço e universo íntimo, do corpo, da violência e da paisagem. Esta pluralidade dos temas abordados é a característica da décima mostra do Departamento de Artes da UFPR. A exposição é realizada pelos próprios estudantes de todos os anos do curso de Artes Visuais. A Thalita está no primeiro ano e já tem a possibilidade de expor trabalhos e de participar da curadoria da exposição. Participar da mostra, para mim, foi um desafio, porque eu pensei, será que eu estou pronta para isso? Eu tinha participado do Cubic, que é o circuito universitário. Respondo, mas fazer uma curadoria, sorte que eu tenho os amigos veteranos, né? Mas foi bem interessante, assim, poder ajudar. E é super novo, né? É uma coisa maravilhosa. Estou super animada. E quem também vem garantir experiência ao seu repertório artístico é a estudante Cristine Siqueira. Antes mesmo de sair da universidade, ela já vivencia os desafios de um curador. São trabalhos muito diversos e essa coisa de procurar relações entre os trabalhos e de ver o que conversa melhor com o quê, tanto visualmente quanto na relação temática, assim, é uma coisa que enriquece muito, tanto em relação de experiência para levar para fora da universidade, quanto com relação ao olhar artístico mesmo, de observar esses trabalhos com uma maior atenção, assim, para ver as relações que existem entre eles. Então, está sendo uma experiência bastante enriquecedora, assim. O evento tem inspiração europeia e objetivos certeiros. Além de proporcionar esse espaço para a produção artística estudantil, é uma grande vitrine para esses futuros artistas. Isso porque ganham a possibilidade de valorizar os trabalhos que desenvolveram durante todo o ano. A ideia vem de uma longa tradição que a gente encontra nas Academias de Artes na Europa, que é uma ideia dessa presta-conta no fim do ano letivo, de que a academia se abre, os alunos ocupam o espaço inteiro, os atelês, os espaços de exposições, os corredores. E, em poucos dias, tem uma visitação muito grande. Por exemplo, a Academia de Belas Artes de Berlim conta com 12 mil pessoas em três dias. Então, realmente, é um grande evento que valoriza a produção de jovens artistas na graduação para inseri-los já dentro de um circuito do mercado, um circuito até internacional. Essa também é uma ótima oportunidade para desenvolver a sua assinatura enquanto artista. Na verdade, a gente tem uma liberdade muito maior para desenvolver um trabalho que convere para a gente se achar como artista mesmo, sabe? É muito diferente do que a gente imagina no começo mesmo. Um novo espetáculo está em cartaz no Teune, aqui da UFPR. Sociedade dos Ratos é uma ficção mais próxima da realidade do que a gente pode imaginar. Confira. A Sociedade dos Ratos é encenada pela palavração e companhia de teatro da UFPR. A história é uma fábula protagonizada pela ratazana e pelo rato de esgoto. O objetivo dos dois é estimular a revolução das cobaias do Laboratório de Pesquisas, que vivem sob o domínio do líder Amo Supremo. Ratos moram em um laboratório como metáfora da sociedade atual em que a gente vive. através dos meios de comunicação, uma certa crítica através dos meios de comunicação, a sociedade capitalista, os valores. A partir de oficinas e debates, a peça foi montada com base no texto do próprio diretor e com a colaboração dos participantes da companhia de teatro. A ideia é que cada um saia com alguma coisa, que pegue alguma coisa do espetáculo e vá para casa pensando. Nossa, será que eu sou assim? Será que eu faço isso? O texto utiliza os animais como analogia para criticar comportamentos humanos. Tudo por meio da razão orgânica, método de preparação de atores criado pelo professor Hugo Mengarelli, fundador da companhia. Ele se baseia no uso de jogos teatrais e gestos ensaiados para realizar a construção do personagem. Conseguimos! Entramos no laboratório, não é, Marinho? E o protagonista do espetáculo deixou um recado. Se você quiser então ajudar a causa anarquista dos ratos de esgoto, vem assistir Sociedade dos Ratos no TUNI, sexta, sábado, quintas, sextas e sábados, dessa semana e da próxima. E além do novo espetáculo do grupo Palavração, o final de semana promete uma programação muito variada que reúne muita dança, música, gastronomia e arte. Confira agora na nossa agenda cultural. Durante todo o final de semana a companhia de dança da UFPR Tessera apresenta o espetáculo Aquela que é. O grupo faz apresentações de dança moderna e contemporânea. Com coreografia de Juliana Virtuoso, Aquela que é trata respeito da força, essência e liberdade da mulher. As sessões acontecem no Teatro da Reitoria às nove da noite. A entrada é de grá. O Museu Oscar Niemeyer em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura promove nesta sexta e sábado a Mostra de Arte Popular do Paraná. Durante os dois dias de evento acontecerão mesas redondas, palestras, debates, feiras de artesanato, fandango e muito mais. A programação completa com todos os horários você encontra no site www.cultura.pr.gov.br. Não é necessário pagar a entrada. Ainda nesse final de semana, a Vila Getúlio promove um evento que reúne gastronomia, arte, moda, design e música. O mercado Vila Getúlio acontece no sábado e no domingo e conta com exposições de roupas, acessórios e objetos de designer de marcas nacionais. O evento também servirá comidas e bebidas especiais e terá um espaço dedicado às crianças. no sábado ele é das 10 da manhã às 8 da noite e no domingo das 10 da manhã às 6 da tarde. E para finalizar, nessa sexta, sábado e domingo acontece a apresentação da peça Para Não Morrer da mostra Avilola Solos. O espetáculo é idealizado pela atriz Nenay Noe que inclusive levou o prêmio de melhor atriz por ele. O texto mostra uma mulher que se apropria da voz de outras mulheres célebres e anônimas que transformaram o meio e as pessoas que convivem com elas. As apresentações acontecem às 9 da noite no Avilola Espaço de Criação. A peça é no estilo Pague o Quanto Vale, ou seja, sem valor fixo. Nossa agenda é sempre com uma programação bem variada, né? Gostou de alguma opção de hoje? Então aproveite muito o final de semana e até semana que vem. Mais uma vez o final de semana será de temperaturas altas e chuvas em algumas regiões do Paraná. Confira agora na previsão do tempo do CEMEPAR. Assim como durante a semana, sexta-feira será quente em todo o estado. Em Palutino, os termômetros atingem 32 graus. Já em Jandaia do Sul, a máxima será de 30 graus. No sábado, a temperatura cai um pouco em Curitiba e as médias ficam entre 12 e 23 graus. No domingo, a chuva aparece na capital e em Jandaia do Sul, mas as temperaturas permanecem altas. Em Curitiba, a máxima será de 28 graus e de 31 graus em Jandaia do Sul. O hospital veterinário da UFPR recebeu sete labradores muito especiais. Eles fazem parte de uma instituição de treinamento de cães-guia para pessoas cegas. Amanhã de quinta-feira foi de viagem para um grupo de cães da instituição Ellen Keller. Eles vieram de Santa Catarina para realizar o procedimento de castração, um serviço que a UFPR oferece de forma gratuita para a instituição, que é parceira desde o ano passado. E onde a universidade pode colaborar é fazendo esse procedimento cirúrgico, que é a esterilização de machos e fêmeas, de uma forma bastante cuidadosa para que eles não tenham problema no futuro e devolver esses cães sem custo para essa escola. Então eu fico muito feliz mesmo de poder contribuir com a sociedade nesse ponto. E essa é só uma pequena parte da trajetória desses animais, que tem uma missão importante na vida, ser os olhos, a companhia e a proteção daqueles que não enxergam. O processo todo acontece durante dois anos para a gente formar um cão guia e entregá-lo à pessoa cega. Isso leva dois anos. Entre escolha dos filhotes dentro de um processo genético da escola, a gente já tem pais e mães que fazem com que os cães tenham uma pré-disposição ao trabalho de guia e depois nós temos uma fase de socialização, que é a fase que o filhote vai para uma família voluntária, para uma família que ajuda a escola, que não tem nada a ver com a pessoa cega. São pessoas que querem ajudar e nos ajudam a educar esse filhote nessa fase até os 15 meses de idade. E foi justamente nessa acolhida para a socialização que o Renan entrou em contato com essas fofuras e de voluntariado a tarefa se tornou profissão. Ele está em fase de treinamento para virar um instrutor de mobilidade para cães guia. A paixão pelos cães que é muito forte desde novo ter esse contato e depois eu conheci o mundo do cão guia e vi de fato a necessidade e aí cada vez mais aumentou e resolvi trazer isso para ser uma profissão. E quando os pequenos os atingem em determinada idade já podem realizar o procedimento de castração e o quanto antes melhor. Estou aqui no hospital veterinário da UFPR com a Cometa, com a Coral e com a CUC elas têm aí cinco meses estão esperando para fazer a castração. Esse processo é muito importante para o cão guia que está em treinamento justamente para tirar todas as distrações e ficar um cão bem querido. Vale dizer que por mais que sejam realizados procedimentos como esse para que as distrações diminuam existem alguns fatores que influenciam na escolha da raça para um cão ser guia como inteligência e sociabilidade e a sintonia entre animal e parceiro é fundamental. Então a gente vai encontrar uma pessoa uma pessoa cega certa para trabalhar com esse cão. Então a gente tem uma lista de espera na escola e essa lista de espera nós encontramos a pessoa adequada para o cão que a gente tem treinado porque não é qualquer cão para qualquer pessoa precisa ter uma sincronia uma simbiose entre os dois é quase como um casamento então os dois precisam ter comportamentos parecidos físico parecido velocidade de caminhada por exemplo precisa ser compatível o emocional precisa ser compatível pessoas mais ativas pessoas mais recatadas isso tudo eu preciso encontrar para que o cão goste de trabalhar com aquela pessoa e uma orientação os cães guia podem entrar em transportes públicos em supermercados e shoppings pois tem justamente a função de orientar seu companheiro onde quer que ele vá por conta dessa grande responsabilidade vale aguentar a vontade de dar um carinho nessas fofuras principalmente sem autorização do acompanhante o mais bacana é que o trabalho da instituição é totalmente voluntário e a intensa dedicação ao treinamento dos cães tem dado bons resultados fomos considerados a primeira escola membro da federação internacional das escolas de cães guia que é uma entidade que é um selo de qualidade mundial onde estão as escolas mais renomadas no mundo escolas de 60 a 70 anos de trabalho e a Ellen Keller foi a primeira que teve esse selo de qualidade na América Latina então para nós foi uma conquista muito grande porque a gente fazer isso num país como o nosso ainda é difícil porque a gente vive de filantropia vive de ajuda e toda escola no mundo vive assim só que aqui a gente ainda está engatinhando na conscientização então mas a gente tem conquistado vitórias e eu acho que daqui para frente a gente vai conseguir ajudar mais pessoas ainda mas com certeza o maior reconhecimento vem do afeto desses animais e do encontro entre a dupla que seguirá unida por longos anos Bom, então o FPR Notícias de hoje chega ao fim e como sempre nós lembramos que você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube e rever esse e outros programas no nosso site e também na nossa rede social e se você tiver alguma dúvida uma sugestão pode mandar para a gente aqui pelo e-mail tv arroba ufpr.br muito obrigado pela sua companhia um ótimo fim de semana para você e a sua família e até a próxima tchau, tchau 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 Tchau